Hão de chorar por ela, os sinamomos. É um soneto de Alfonso de Guimarães, do simbolismo brasileiro, que compôs a sua namorada Constança, que morreu aos 14 anos de idade. Constança, sua prima, sua namorada, e perdeu a vida muito jovem. E Alfonso de Guimarães compõe quase todas as suas poesias endereçadas à Constança. Hão de chorar por ela, os sinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais, hão de cair os pomos, lembrantes daquela que os colhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, porque ela se perdeu silenta e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua que a viu nascer, que lhe foi mãe carinhosa e amiga, a de envolvê-la entre lírios e pétalas e rosas. Meus sonhos de amor serão de fontos, e os arcanjos dirão o azul ao vê-la pensando em mim. Por que não vieram juntos? Há um momento, vou colocar no vídeo esse soneto. Vamos ler com mais cautela e tentar uma interpretação, embora o soneto está muito claro, muito expresso. Alfonso de Guimarães nasceu em Minas Gerais, em Ouro Preto, em 1870, e faleceu em Mariana, em 1921. Viveu por conseguinte 51 anos. Fez engenharia em Minas Gerais, e depois abandonou o curso para concluir o direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, hoje USP. Foi promotor público em Conceição da Serra, em Minas Gerais, e juiz de direito municipal em Mariana. Lá viveu com sua esposa, Zenaide Silvina de Guimarães, teve 14 filhos com ela. Um deles, Alfonso de Guimarães Filho, escreveu este livro, de onde eu extraí o seu poema. Mas, a morte da namorada o persegue para o resto da vida. Teve 14 filhos. A namorada que morreu, dedicou todos os poemas. E o último filho dele, foi uma garotinha, a quem deu o nome de Constança, que faleceu com um ano de idade. A primeira Constança, sua namorada, dedicou toda a sua obra, mas não suportou a morte de sua filha, e falecendo dois meses depois. Sua filha Constança falece em maio de 1921, e ele falece em julho de 1921. Tudo na poesia de Alfonso de Guimarães é a morte. São palavras que se referem à morte. Há palavras que falam sobre santas, o místico, o céu, o infinito. Há palavras que se referem à quira-lhe, palavra latina, de morte, de despedida. Há palavras que se referem ao roxo, ao cadáver, ao caixão, ao ataúde. Por conseguinte, tudo é uma referência ao tema da morte de sua namorada. até o nome de seus livros, Câmara Ardente, Dona Mística, Kyriele, Pastoral dos Crentes e da Morte, O governador Juscelino Kubitschek, governador do Estado de Minas Gerais, em 1953, ergue um mausoléu no cemitério de Mariana, onde está enterrado Gonçalves de Magalhães. O governador Rondon Pacheco, em 1974, inaugura o Museu Guimarães, de Alfonso de Guimarães, na cidade de Mariana, na casa onde ele viveu. Juscelino, com amor profundo à poesia e às artes, como governador do Estado em 1953, homenageia o poeta simbolista. E mais tarde, o governador lhe ergue o Museu Alfonso de Guimarães. Vamos colocar no vídeo a poesia. Vamos colocar no vídeo. Hão de chorar por ela, os cinamomos. Bom, observa que é tudo símbolo. Não existe nada que seja referencial à realidade. É imaginação. É fantasia. Eles foram chamados, com muita propriedade de poetas, nefelibatas, vivem nas alturas, vivem elevados. Não é para entender com a razão. É para sentir com o coração. É símbolo. Hão de chorar por ela, os cinamomos, murchando as flores, ao tombar do dia. Ou seja, ou seja, à tarde, o cinamomo, derruba as suas flores, pensando na sua namorada, na namorada do autor. Cinamomo, é uma árvore, de madeira cheirosa, de flores cheirosa, parecida com a canela, em que existe muitas das suas plantações em Minas Gerais. Hão de chorar por ela, os cinamomos, murchando as flores, ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, as frutas, lembrando aquela que os colhia. Eu quero insistir, ninguém colhia pomos, nenhuma laranjeira derrubou suas frutas, mas é a imaginação do autor que sublima a morte. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria, silente, silenciosa e fria, as estrelas estão sentidas com a morte da personagem. E pondo os olhos, as estrelas pondo os olhos nela, na menina, na namorada, na constança, como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. Chama constança de irmã. As estrelas são irmãs de constança. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, e amiga que a viu nascer e amar, a de envolvê-la entre lírios e pétalas e rosas. meus sonhos de amor serão difuntos. e os arcanjos dirão no azul ao vê-la pensando em mim. Por que não vieram juntos? Por que ele não morreu também? Por que não ingressaram no paraíso juntos? Eu já ouvi a leitura desse último terceto de uma maneira que dá uma outra interpretação. Mas que certamente não é essa. É a que eu dei. Certamente. Eu vou ler como eu ouvi. Os meus sonhos de amor serão difuntos. E os arcanjos irão no azul ao vê-la pensando em mim. Por que não vieram juntos? Se eu faço essa pausa, eu estou entendendo que o sujeito de pensando em mim são os arcanjos. Mas não é isso. A leitura é essa que eu vou fazer agora. E os arcanjos irão no azul ao vê-la pensando em mim. Por que não vieram juntos? O sujeito de pensar é ela. A constância. Esse A que está aí ao vê-la. Ela pensando em mim. Por que não vieram juntos? Certamente a vírgula depois de vê-la atrapalhou um pouquinho o declamador. Ele fez muita pausa. E deu outro entendimento. Tudo bem. É possível até que valha o outro entendimento. Mas eu prefiro ficar com o entendimento mais lógico. Com o sentido mais lógico. E os arcanjos irão no azul ao vê-la pensando em mim. É ela que pensa em mim. Ele. Os arcanjos rebatem. Por que não vieram juntos? Ouça esse soneto. Caiu sobre o teu corpo a última pá da terra. E ninguém surgiu aqui para velar-te o sono. E depois? Neste morro onde a alma em sonhos erra, a cruz tombada e a cova florir no abandono. O luar que vista em vida irá de serra em serra clareando a mesma noite. O sol fulvo do outono há de dormir sempre ao clamor da mesma guerra, no esquife de luz para erguer-se num trono. Outros dias virão cantando o mesmo inário. E outras noites chorando o mesmo luar que sigo e onde vejo ondular o teu longo sudário. dentro de mim, porém, há de morrer profundo o poento e funeral do teu olhar antigo para não mais ressuscitar aqui no mundo. O soneto está claro. Vamos fazer só algumas observações. Ainda é constância, presença dela. Veja o verso. Num esquife de luz para erguer-se num trono. Olha a antítese. Esquife é uma espécie de caixão para transportar cadáver. É o ataúde. Agora, numa esquife de luz para erguer-se num trono. O trono se opõe à palavra esquife. Outros dias virão cantando o mesmo inário. Inário é o coletivo de hinos. E onde vejo ondular o teu longo sudário. Sudário é o pano que cobre cadáver. E diz ainda de um fulvo sol de outono. Louro, sol dourado, fulvo sol. De fato, só o primeiro verso já nos arrepia. Caiu sobre o teu corpo a última pá da terra. Nós falamos nas aulas anteriores que o simbolismo tem a característica de religiosidade. A religiosidade está presente nos poemas simbolistas. Não se trata a mesma religiosidade que demonstrou Cruz e Sousa. Cruz e Sousa, eu não posso dizer que tinha uma religião católica, ou cristã, ou muçulmana, ou judaica. Era sublime, elevado, universal, espiritualmente universal. Em que poderia embeber todas as religiões. Alfonso de Guimarães é cristão. É cristão católico. Ouça, pois, a poesia dedicada à Nossa Senhora, Mãe de Cristo. Mãos que os lírios invejam, mãos eleitas para aliviar de Cristo os sofrimentos. Cujas veias azuis parecem feitas da mesma essência astral dos olhos bentos. Mãos de sonho e de crença, mãos afeitas a guiar do morimbundo os passos lentos. E em séculos de fé, rosas desfeitas em hinos sob as torres dos conventos. Mãos a bordar o santo escapulário, que revelastes para quem padece o inefáfio consolo do rosário. Mãos ungidas no sangue da coroa, deixai tombar sobre a minha alma em prece a bênção que redime e que perdoa. Já disse e quero repetir. Afonso de Guimarães pagou a morte da namorada com todas as poesias, ou quase todas, que compôs. E a morte da sua filha, chamada Constança, em maio de 1921, ele também pagou. Pagou com a morte em seguida. Eu vou ler mais um poema que faz referência à Constança de uma maneira muito indireta, muito nobre, muito elevada. Às vezes, quando o luar nascia, eu vinha postar-me em frente do castelo, os braços abertos para a pálida rainha que ia colhendo lírio nos espaços. Era, talvez, na adolescência minha, noite de astros em flor. Sussurravam passos que suave encantamento me sustinha nos fios de ouro de indizíveis laços. Ó Catarina de Ataíde, errante sombra-aromal, ó Laura de Petrarca, e ó, mais que estas, ideal Beatriz de Dante, Ereis vós três a rosa de todo ano, que me surgia e cada qual era a arca da minha aliança ao doce amor humano. Você observou que ele comparou Constança, a Catarina de Ataíde, a Laura de Petrarca e a Beatriz de Dante Alighieri. Quem é a Catarina de Ataíde? É a Natércia de Camões. É a amada de Camões que também morreu moça, que também morreu criança. Não, não exagero criança. Morreu com pouco mais de 20 anos de idade. É provável, é provável, que Catarina tenha nascido em 1524 e não deve ter chegado a 1556. É provável. Camões estava longe dela, estava na Ásia quando ela faleceu e soube três ou quatro meses depois. Querem conhecer Natércia? Eu vou declamar um texto de Camões que retrata Natércia. De quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro e com rubis e rosas, neve e ouro, formou sublime e angélica beleza. Pôs na boca os rubis e na pureza do meu rosto, as rosas por quem amo. No cabelo, o valor do metal louro, no peito a neve em que a alma tem acesa. Mas os olhos mostrou o quanto podia e fez deles um sol, onde se apura a luz mais grave que do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, a natureza chegou a caprichar o quanto podia em ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. Essa é a Natércia de Camões. Quando ela morre, Camões, tal qual Afonso de Guimarães, também fica triste. E é possível que essa poesia que eu vou declamar também se refira a Natércia. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo era esta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive o cara terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro vistes. E se vires, que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da alma sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Camões e Afonso de Guimarães sofreram a mesma dor, a perda da namorada. Afonso de Guimarães aos 14 anos dela e Camões aos 27 ou 28 da vida de Naterce. Laura é mulher célebre pela sua beleza e imortalizada pelos versos de Petraca. Provavelmente Laura tenha vivido de 1308 a 1348. Provavelmente. Mas Petraca fez ela a sua musa, a sua inspiradora. Petraca é um poeta italiano que levou, inclusive, para Portugal o poema clássico camoniano. Camões se inspirou nas poesias de Petraca. É Petraca o autor e o inspirador dos poemas de que o Renascimento fez fartura, fez época, fez estilo. Todos os poemas de Camões com aquela métrica, com aquela rima, com aquela técnica especial é buscada em Petraca. E a musa de Petraca foi Laura, como a musa de Afonso de Guimarães, é Constança, é isso que ele está falando. Beatriz é uma florentina cérebre também, imortalizada por Dante Alighieri na Divina Comédia, embora em alguns versos também de Dante Alighieri. Quem acompanha Dante Alighieri no inferno é Virgílio e no purgatório também, mas no céu é reservada a sua musa inspiradora. Há informações que se lê que Dante Alighieri viu apenas uma vez num evento a Beatriz. Ela devia ter 14 ou 15 anos e nunca mais a esqueceu. a Divina Comédia. Nunca a obra teve o nome de Divina, foi apelidado depois de Divina. A obra é a Comédia. Por que Comédia? Porque tecnicamente é uma diferença entre Comédia e Drama. A Comédia, tudo começa mal, como na Divina Comédia. O inferno, o purgatório, mas o fim é alegre e sublime. É o céu, ambos, Beatriz e o autor, Dante, vem e contemplam Deus. Então é Comédia. Se for o contrário, se tudo começa bem e termina em tragédia, é um drama. Essa é a diferença entre Comédia e Drama. Quando te fores branca de mãos postas e me deixares neste val de pranto deitada assim como as demais de costas sobre o teu leve esquife de pau santo, quando as rosas dos seios decompostas vierem causar a própria morte espanto e nessas tábuas viz onde te encostas te for o lodo o derradeiro manto, ainda hei de ver as lúcidas violetas que floriram no teu olhar incerto por sob as tuas sobrancelhas pretas. Ai, como inestos não serás rainha, mas amada as de ser no céu, deserto, porque na terra nunca fostes minha. Bem, uma pequena explicação, no primeiro quarteto fala de uma esquife de pau santo. Esquife é um caixão e pau santo é uma madeira, é uma árvore da floresta trântida, de cor muito avermelhada, aromática, com ela se esculpe em margens também e ataúdes, principalmente os afros brasileiros, gostam de fazer imagens sobre seus santos, seus ídolos e no Brasil alguns caixões difuntos são feitos com o pau santo, a taúde. Embaixo o autor faz uma referência a Inês de Castro. Ai, como Inês, tu não serás rainha. Inês de Castro é uma donzela espanhola que acompanhou a esposa de D. Pedro I em Portugal para cuidar da sua esposa e acabou sendo amante de D. Pedro I, do príncipe ainda, ainda não rei. Afonso, pai de D. Pedro, recrimina o namoro e os ministros aconselham ao rei a que executem Inês de Castro. Inês de Castro, então, é executada. Estou contando uma história para vocês de 1355. Até hoje, a sua avó fala agora Inês está morta, referindo-se à tragédia daquela época que não tem conserto, à injustiça daquela época que não há reparação, não há o que fazer. Inês de Castro vivia em Coimbra, num castelo, num palácio, e ele, o príncipe, nas suas horas vagas, frequentava Coimbra, o castelo, com Inês de Castro, com quem teve três filhos. Estavas, linda Inês, poste em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele estado de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito, nos famosos campos de mondengo, de teus olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que escrito tinhas. É assim que Camões retrata Inês de Castro em Coimbra. Tudo era alegria, tudo era felicidade. depois, Camões retrata sua execução, ela pede asilo político ao rei, quer ir para a África ou para a Ásia, para a África onde há leões e a África onde há tigres. Quem sabe que se na África com leões e trigos, com animais, eles têm pena de uma donzela e de seus filhos, porque já houve no passado animais que tiveram pena de seus filhos ou das crianças. Romulo e Remo foi alimentada por uma loba, Nino foi alimentada por uma pomba na Assíria antiga e é possível que indo para a África e para a Ásia seja tratada melhor, inclusive, pelos animais. diz assim Camões, retratando a fala de Inês de Castro, põe-me onde se use toda a feridade entre leões e tigres e neles achar poça e piedade que entre peitos humanos não achei. Ali, com amor intrínseca e vontade naquele por quem morro, criarei essas religiões suas que é que viste, que refrigério sejam de uma mãe triste. Enfim, o rei não perdoa, executa Inês de Castro. Ela é degolada. Em Camões não aparece a cena da degola e sim a espada ferindo o coração. Pode ser mais romântico um pouco. Finalmente, uma das últimas estrofes de Inês de Castro e de Camões, ele retrata a morte de Camões comparada a uma flor chamada bonina que é colhida e rapidamente ela murcha e pede a cor e o perfume. Essa bonina é o nome que se dá às flores brancas do campo, genericamente às flores brancas do campo. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi candida e bela sendo as mãos da Silvas maltratada da menina que a trouxe na capela o cheiro traz perdido e a cor murchada tal está morta a pálida donzela seca nos rostos as rosas e perdida branca e viva a cor com a doce vida. Afonso de Guimarães não faz outra coisa se não comparar Inês de Castro à Constança Ai, como inês tu não serás rainha mas amada as de ser no céu deserto porque na terra nunca fostes minha Como se moço e não bem velho eu fosse uma nova ilusão veio animar-me na minha alma florei um novo carme o meu ser para o céu alcandorou-se ouvi gritos em mim como um alarme e meu olhar outrora suave e doce nas ânsias de escalar o azul tornou-se todo em raios que vinham desolar-me vi-me no cimo eterno da montanha tentando unir ao peito a luz dos sírios que brilhavam na paz da noite estranha acordei do áureo sonho em sobressalto do céu tombei ao caos dos meus martírios sem saber para que subi tão alto o poema está claro uma explicação de duas palavras ou três aí na minha alma florei um novo carme o terceiro verso carme é poema poesia canto versos líricos então na minha alma floriu um novo uma nova poesia o meu ser para o céu alcandorou-se bom alcandorar é pousar em puleiro tecnicamente então se elevou ficou mais alto se ficou mais alto se elevou a poesia por si só basta ainda é recordação de constância ninguém ninguém anda com Deus mais do que eu ando ninguém segue os seus passos como sigo nem pendigo a ninguém e nem maldigo tudo é morto num peito miserando vejo o sol vejo a lua e todo o bando das estrelas no olímpico jazigo a misteriosa mão de Deus o trigo que ela plantou aos poucos vai ceifando e vão-se as horas incompleta calma um dia já vem longe ou já vem perto tudo que sofre que sofrisse a calma ah se chegasse em breve o dia incerto faz-se a luz dentre mim pois minha alma será trigo de Deus no céu aberto é expressiva a frase ah se chegasse em breve o dia incerto ou seja a morte a morte porque não suportou a morte da namorada então nesse dia faz-se a luz dentre mim pois a minha alma será trigo de Deus no céu aberto buscando outra poesia de Alfonso Guimarães eu tomo do meu livro de minha autoria quando chegaste os violoncelos que andruar cantaram hinos estrelaram-se todos os castelos e até nas nuvens repicaram sinos foram-se as breves horas sem rumo tanto sonhadas ainda 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 hoje meus nobres versos perfumo com os beijos santos da tua vinda quando te foste estalaram cordas nos violoncelos e nas arpas e os anjos disseram não mais acordas lírio nascido nas escarpas sinos dobraram no céu e escuto dobros eternos da minha ermida e os pobres versos ainda hoje em luto com os beijos santos da despedida observe no vídeo o poema observe os dois primeiros quartetos se opõe aos dois últimos quartetos há uma oposição de ideias leia comigo o primeiro quarteto quando chegaste agora veja o terceiro quarteto quando te foste a oposição observa os violoncelos cantaram hinos lá em cima embaixo estalaram cordas dos violoncelos olha lá em cima e até nas nuvens repicaram sinos olha embaixo sinos dobraram no céu sino na igreja repicar é uma coisa e sino dobrar é outra repicar repicar um som grave rápido é o inteiro de criança anjo anjo e dobrar grave espaçoso o som é sino que enterra adulto então lê em cima e até nas nuvens repicaram sinos é o nascimento dela é a vida dele com ela mas embaixo dobraram os sinos é a morte lê em cima meus nobres versos perfumo mas embaixo e os pobres versos hoje em luto em cima beijos santos da tua vinda embaixo beijos santos da despedida você percebe que é é o mundo interior é o mundo individual é o simbolismo não é o realismo é o mundo que se afasta da sociedade é o mundo místico é o mundo misterioso repleto de imagens de simbologia esse é a poesia famosa de Alfonso de Guimarães quando chegaste e se refere a namorada quando ela chegou e quando ela partiu inscrevam-se no meu canal no youtube divulgue a língua nacional a língua é a pátria é o nosso solo os mortos falam conosco em língua portuguesa divulgue o idioma nacional o idioma nacional faz parte da soberania nacional hão de chorar por ela os cinamomos murchando as flores ao tombar do dia dos laranjais hão de cair os pomos lembrantes daquela que os colhia as estrelas dirão ai nada somos pois ela morreu silente e fria e pondo os olhos nela como pomos hão de chorar a irmã que lhe sorria a lua que a viu nascer e amar a de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosas meus sonhos de amor serão difuntos e os arcanjos irão no azul ao vê-la pensando em mim porque não vieram juntos dá para entender porque a língua portuguesa é minha pátria a minha pátria é a língua portuguesa é a língua portuguesa é a língua portuguesa